Me dá o meu chapéu! Vá, vá, vá! Reno contra Skarik Vamos ficar ricos e salvar o mundo Ah, você quer lançar um feitiço? Eu é que vou lançar Ah, feitiço é legal, legal demais Lançamento! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Saque sua arma. Hoje eu vou ser que nem alguém. Esse lacanho já atacou. Tchau, tchau. Se não pudesse, eu faria. Saque sua arma. Posso sentir humana? Eu? Poder inimaginável. E ainda por cima eu posso atirar com ele nos bandidos. E ainda por cima eu posso atirar com ele nos bandidos. E ainda por cima eu posso atirar com ele. E ainda por cima eu posso atirar com ele nos bandidos. Não, eu não posso atirar com ele. Não, não. E ainda por cima eu posso atirar com ele. E aí 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 Contra Tenente Hering Mal hein Eu odeio esses caras Ah, você quer lançar um petiço? Eu é que venço E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?